Flamengo Não me canso de dizer Te amo, te amo Flamengo Sou Flamengo até morrer Flamengo, Flamengo Flamengo, Flamengo Galera hoje tem Flamengo Eu nem dormi legal Pensando em cada jogada Meu Flamengo é sensacional Flamengo, Flamengo Flamengo, Flamengo Mengo, oh, 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 oh Pra onde você for eu vou Mengo, oh, 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 oh Flamengo, meu amor Mengo, oh, 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 oh Pra onde você for eu vou Mengo, oh, 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 oh Flamengo, meu amor Simplesmente eu sou o Flamengo O mais querido do mundo Simplesmente eu sou o Flamengo O mais querido do mundo Flamengo, Flamengo, Flamengo Não me canso de dizer Te amo, te amo Flamengo Sou Flamengo até morrer Flamengo, 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 Flamengo Galera hoje tem Flamengo Eu nem dormi legal Pensando em cada jogada Meu Flamengo é sensacional Flamengo, Flamengo Flamengo, Flamengo Mengo, para onde você foi eu vou Mengo, Flamengo meu amor Mengo, pra onde você foi eu vou Mengo, oh, 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 Flamengo, meu amor Obrigado por assistir